Tá aí, estamos chegando, boa noite Brasil, olha essa imagem, olha essa cidade, esse cartão postal do nosso país, tá aí o Rio de Janeiro, cidade que eu tive o prazer de morar 3 anos e um dia eu vou voltar, imagem linda, maravilhosa, hoje é uma noite de muita emoção, hoje é noite de Brasil e Argentina, e olha, gente, primeiro muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando hoje, SBT, a emissora mais simpática do Brasil, e hoje, gente, tem muita história em campo, tem muita rivalidade, sabe por quê? Que a gente tá falando do maior clássico entre seleções do planeta, não tem pra ninguém, gente, clássico com rivalidade, com currículo, com história, é Brasil e Argentina, são 107 jogos na história, 43 vitórias do Brasil, 25 empates e 39 vitórias do Brasil, da Argentina, a Argentina, que não vence a gente aqui em Copa América há 30 anos, hein? A última vitória da Argentina em cima do Brasil foi em 17 de julho lá em Santiago, e na história da Copa América, o Brasil nunca perdeu pra Argentina jogando aqui, foram 7 jogos com 6 vitórias do Brasil e um empate. Bom, mas é isso, hoje tem final de Copa América que todo mundo sonhou, o Brasil tá buscando a sua décima conquista de Copa América e a Argentina a sua décima quinta. E olha, pra gente começar esse pré-jogo, daqui a pouco nós vamos lá pro Maracanã ao vivo. Boa noite pra você que faz parte de toda essa galera ligada aqui no SBT, aqui é super clássico, aqui é decisão, e você vê aí as feras do espetáculo, começamos com a seleção argentina que vem com Martínez, Montiel, Romero, Otamendi e Acunha. No meio de campo, a gente tem o Di Maria, o Depou, o Paredes e também do outro lado, o Lo Celso. A gente continua e aí vê Lionel Messi e Lautaro Martínez. Vamos agora acompanhar a seleção brasileira, as feras do Brasil. Ederson é o goleiro, em busca da sua segunda Copa América. Depois a gente passa na direita e vê o Danilo, o Danilo que vem na sua sétima partida nessa Copa América. O Marquinhos também em busca da sua segunda Copa América, da mesma forma o Thiago Silva. Lá na esquerda, o Renan Lodi, ele que já tem 14 jogos com a seleção brasileira. Casemiro, em busca de sua segunda Copa América. O Fred, aí mais à frente a gente vê o Everton, Cebolinha, Lucas Paquetá jogando muita bola. O Neymar e também o Pombo. Hoje que seja um Pombo voando muito alto. A maior rivalidade do futebol de seleções estará em campo. Brasil e Argentina, em busca da Copa América. E claro, você de todo o Brasil, de ponta a ponta no nosso país, passando a sua energia positiva. A sua torcida para que o Brasil conquiste pela décima vez a Copa América. Repito pra você, 20 graus e a temperatura ambiente. Segundo a meteorologia, não há previsão de chuva durante o jogo. Você vê o gramado do Maracanã, 17 dias de muito trabalho da Comebol. E também dos especialistas aqui do Maracanã. E o gramado é um tapete. Ali você vê o Lionel Messi, o Thiago Silva. Vamos ouvir. Começa a rolar a emoção no campo do SBT. Aí você vê uma entrada mais dura do Fred em cima do Montiel. O Fred pra cima do Montiel. E uma entrada mais dura. Nadine Bastos. E o Fred recebeu o cartão amarelo nessa entrada. A gente pode ver que ele realmente tocou na perna, na panturrilha do Montiel. Na disputa da bola, o cartão amarelo foi bem aplicado. E esse árbitro, ele é bem rigoroso. Ele já chamou a atenção do Scaloni no primeiro minuto. E já aplicou o cartão amarelo com 3 minutos de jogo. Eu vou colocar aqui na minha caderneta. Olha só o Neymar. Não é Ave Maria não, mas tá cheio de graça. Uma jogada trabalhada no talento. Como fez o Romário na final, na final não, no Drangular final de 89. Com menos de um minuto ele deu a caneta no Maradona. Só isso. Pro Lodi. Tomou a frente, toma a bola o Romero. Coloca pela linha de fundo. Só que o hábito acabou pegando a falta do Renan Lodi em cima do Romero. Aí você vai vendo o Renan Lodi. E de novo o Brasil espetando o Renan Lodi à esquerda, fazendo a mesma função do Everton à direita. Desse modo o Fred tem um trabalho fundamental para fazer a cobertura. É com o Depou. Olha o Messi. Bem, bem o Lucas Paquetá. Monstro Lucas Paquetá nessa Copa América. E não é só com a bola. A segunda recuperação aqui no campo de defesa ajuda muito. Como o Richarlison à esquerda e o Everton à direita também, acompanhando os laterais argentinos. A entrada dura também do Paredes para cima do Neymar. Esqueceu a bola, foi para cima do Neymar e que não acertou. A canela do Neymar não acertou a bola, não acertou nada. Até parece Brasil-Argentina, né Edmilson? Nadine e Tel, né? Escalone pedindo para os jogadores mais infiltração pelo meio, hein? Tanto na defesa... Olha o Richarlison, a batida de fora do Richarlison. Por favor, Fernanda. Pedindo mais infiltrações tanto na hora de defender quanto na hora do ataque. Que foram os gols da Argentina nessa Copa América. Com o Messi conseguindo fazer a infiltração pelo meio. Jogo com muitas faltas, faltas duras. Aí você vai vendo o Depol fazendo o toque mais à frente. De Maria na cara do gol por cobertura. Gol! É da Argentina! De Maria! Ligado no procedimento! Na falha do Renan Lodi que não cortou essa bola. A categoria de um jogador experiente. De Maria coloca no fundo da rede. A Argentina sai na frente do Brasil. Você vê como viaja essa bola. Como viaja a bola. Não achou nada o Renan Lodi. Saiu o Ederson. E ele coloca por cima para abrir o placar para a seleção argentina. Agora a Argentina tem um. O Brasil não tem nada, Fernanda Arantes. A tentativa mais à frente. Com o Paquetá. A batida de fora. Fica fácil para o goleiro Emiliano Martínez fazer a defesa. Segura a bola o Martínez. Olha para frente. Já não tem tanta pressa assim. No mano a mano com o Di Maria é complicado. Ele tenta abrir para bater. Bateu para o gol! Explodiu em cima do Marquinhos. Afasta o Thiago Silva. Olha, se deixar espaço para ele bater, ele sempre bate com essa perna esquerda. E vive um grande momento com a seleção argentina. O Di Maria. É, amarelinho. Tem espaço agora o time argentino com ele. Lionel Messi parte para cima o Messi. Ele tenta abrir para bater. Bateu para o gol! Olha só o Di Maria. De novo deixar o homem sozinho. Opa! Sentiu, hein? Sozinho sentiu o Di Maria. Fica caído fora de campo o Di Maria. E é isso que os jogadores brasileiros estão dizendo para o árbitro. Ele está caído fora de campo. Só que o árbitro para o jogo e vai ver o atendimento com relação ao Di Maria. Diga lá, Mauro. Vindo aqui do outro lado com o Richardson. Passa o Danilo. Richardson no cruzamento. O Paquetá tentava. Foi para o chão. SBT, 40 anos. Sempre com você. 1,85. O Romero também de 1,83. Olha só a tentativa do Richardson. A bola vai passando. Vai saindo aqui do outro lado. Richardson e o Thiago Silva foram para a bola. Ela acabou passando pelo Barquinhos. Vai saindo pela linha de fundo. A reposição é para a seleção argentina. Você está vendo de novo. Tentou o Richard. Chegava por trás. O Thiago Silva passa por todo mundo. Sai pela linha de fundo. É tiro de meta para a Argentina. Final do primeiro tempo no Maracanã. Volta a rolar a emoção. O Danilo vai tentando para o Richardson. Vai embora o Richardson. Opa! O hábito diz que não foi nada. O hábito diz que segue o fluxo nessa entrada do Acunha. Aí o Richardson fica reclamando. Você não marcou? Falta! Essa falta não foi marcada. A gente vai ver o lance de novo. Nadine Bastos. Falta. O Acunha empurra as costas do Richardson. Desequilibrando o atacante. Para mim, falta. O assistente poderia ter ajudado o árbitro. Vem pelo meio de campo. Sai da marcação de dois. Hum! Aí não. Só amarelo. Só amarelo. Mas nitidamente foi para pegar o Neymar. O Lo Celso. E só amarelo. Ele só recebe amarelo nesse lance. Nesta Copa América. Boa bola. Para o Paquetá. Para o Richardson. Olha o Firmino. Olha o Neymar. Richardson! Gol! Opa! Subiu a bandeira. Subiu a bandeira. Subiu a bandeira. Subiu a bandeira lá do outro lado do Martinsop. É o lance para a gente ver de novo. É o lance que vai ser revisado. Subiu a bandeira pegando a posição adiantada. E aí, Nadine? Ele parece realmente estar um pouco à frente do penúltimo defensor. Vai ter as revisões da linha. Vai passando o Everton Cebolinha. Vem o Neymar pelo meio. A tentativa do Neymar. Boa bola! É para o Richardson. Bateu para o gol. Linda. A defesa voltou com o Richardson. Uma defesa espetacular do Emiliano Martínez. Vive uma grande fase. E encheu o pé de novo o Richardson. Já teve duas oportunidades. Aí você vê o Neymar esperto. Paquetá nem foi para a bola. Encheu o pé. Uma linda defesa de Wilson. Bom trabalho do Brasil aí. E o Richardson teve duas boas oportunidades de gol. Inclusive na marcação. No lugar mais frágil da Argentina. Aquele lateral esquerdo. O que é isso, Thiago Silva? Não, Thiago Silva! Não é assim! Colocando essa bola pela linha de fundo. Atrasando para o Ederson. E é esse escanteio para a seleção argentina. Neymar parte para cima. Pedalou. Faz o toque. Vai chegando o Paquetá. Domina o Paquetá. Tenta virar para bater na hora. Foi travado. Só que o árbitro está morrendo ali. Tiro de meta. O Paquetá reclama com o árbitro. Vale lembrar que o Alex Sandro está machucado. Não tem condição de jogar. O que é isso? O que é isso? Eu não vou falar mais nada. Mas o Otamendi foi para cima. E agora se joga. Um pouquinho mais de espaço. Do jeito que ele gosta. Bate para cima do Depou. Boa bola! A tentativa do Gabigol! Chegou por baixo o Pezela. Para colocar essa bola pela linha de fundo. É esse escanteio para a seleção brasileira. Olha o Neymar pedindo apoio da torcida. O Neymar vai para a cobrança. Uma bola fechada. Olha o Richardson. Olha a sobra de bola. Gabigol! Defendeu o goleiro Martínez. O Gabigol finalizou. Martínez fez a defesa. Pede o apoio da sua torcida. O Gabigol. Aí você está vendo de novo. Bateu bonito. A gente apinta o árbitro. Esteban Stoyer. Final de jogo no Maracanã.